Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve Maria. Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem é novo no canal, meu nome é Mara, eu sou a dona aqui do canal, católica tradicional, e eu desejo já a todos vocês, aos inscritos, aos não inscritos, aos curiosos, os visitantes, à minha família, a todo mundo, desejo desde já um feliz Natal a todos, que o menino Jesus dê muitas graças e bênçãos à vida de vocês. Gente, olha, eu queria falar sobre a importância da confissão. Esse sacramento é muito importante para a nossa salvação. Eu aconselho a todo mundo a fazer a confissão, confissão individual, entendeu? Eu fiz a confissão há poucos dias atrás, graças a Deus, e já estou já preparada para o Natal, entendeu? E a gente deve fazer a confissão uma vez por mês, não é? Isso que eu sempre falo a vocês. Em alguns vídeos meus anteriores, eu falei sobre isso, sobre a importância da confissão, e disse a vocês para procurar mesmo um pátio tradicional e fazer a confissão individual. Por favor, gente, façam isso, façam isso pelo bem da alma de vocês, e também para estar mais unido a Nosso Senhor, entendeu? Vamos fazer a confissão individualmente, entendeu? Olha, eu sei que está havendo um costume no Brasil agora, dessas confissões comunitárias. Por favor, gente, não faça isso, entendeu? Não faça isso, não caia nessa. Mesmo que os padres, os bispos, os cardeais, ou o Papa, ou o que for, digam que isso está tudo bem, ou mesmo que é sem beber. Diga que isso é válido. Não é válido. A confissão comunitária não é válida, entendeu? Para quem não conhece a confissão comunitária, eu também nunca fiz isso, mas pelo que muitas pessoas me falaram, a confissão comunitária é onde, geralmente a paróquia, ela organiza isso, né? E todo mundo vai, não sei se é durante o dia ou a noite, eu não sei. Então, as pessoas escrevem num papelzinho, escrevem todos os pecados que cometeram, e, então, queimam o papelzinho ali no altar, entendeu? E vão para casa pensando que os pecados foram perdoados. Mas isso não está válido. A gente deve obedecer a igreja, o magistério da igreja, entendeu? Mesmo que os bispos aprovem esse costume, por favor, não caia nessa, entendeu? Já falei, nesse dia, falei com o meu padre tradicional, perguntei sobre isso, e ele disse e confirmou que isso não é válido, entendeu? Então, para quem fez esse tipo de confissão comunitária, eu aconselho a procurar um padre tradicional e falar dessa situação, e se isso se fez essa confissão há uns anos atrás, nem se lembra mais dos pecados, porque deveriam dizer, confessar outra vez, né? Entendeu? Quem fez esse tipo de confissão comunitária deveria confessar outra vez e tentar se lembrar dos pecados. Mas se isso foi há muitos anos atrás, uns três, quatro, cinco anos atrás, e já não se lembra dos pecados que escreveu ali naquele pavelzinho, então, mesmo assim, vá à confissão individual e fale sobre essa situação, entendeu? E eu aconselho mesmo procurar um bom padre mesmo, que não esteja de acordo com essa confissão comunitária, entendeu? Isso não está correto, não é válido, entendeu? Então, procure um bom padre e, se possível, para uma direção espiritual, entendeu? É isso que eu aconselho a muita gente. Gente, olha, eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal. Faça caridade e vá à confissão e esteja em estado de graça sempre, entendeu? Isso é muito importante. Esse é o melhor presente que a gente pode dar ao Menino Jesus, né? A gente troca presente com as pessoas, né? Porque não dá um presente a nosso Senhor, que o que Ele quer? Ele quer nosso coração puro, Ele quer a nossa alma, entendeu? Quer que a gente pertença totalmente a Deus, não somente em palavras, mas também em nossa atitude, nosso comportamento, em nossa vida diária, entendeu? A gente tem que sempre se lembrar que a gente não pertence aqui à Terra, entendeu? A gente está aqui só por enquanto, então a gente deve pensar mesmo no céu, entendeu? Na eternidade. Devemos pensar na eternidade todos os dias, entendeu? É muito bom as festividades e a comemoração do Natal, estar em família. Isso é muito bom. Primeiro lugar, a Santa Missa, né? A gente tem que ir para a Santa Missa. E depois, comemorar em família, isso é muito bom. A família é um presente de Deus. A gente quer comemorar o Natal com alegria, com a família. Isso é muito, muito bom. Mas vamos estar em estado de graça, não é? Vamos estar em... E isso daí agrada muito a Nosso Senhor. Gente, olha, eu vou já terminar aqui o vídeo, porque eu já estou de saída para a Santa Missa. Então, vou rezar por vocês na Santa Missa, como eu sempre faço, entendeu? Então, fiquem com Deus e com Nossa Senhora. Feliz Natal a todos, entendeu? A gente se vê logo, tá bom? Tchau.